Violeta chegou chegando e tem mostrado todo o seu potencial para a vilanista, e como a gente sempre atrai os iguais, não ia demorar tanto até ela se juntar a Roger e Walt Disney, mas antes da spoiler, é muito importante que você curta esse vídeo e ajude ele a chegar a meta de 2 mil likes, dessa força aí, e claro, se quer saber de tudo antes e muito mais, se inscreva ativando o sininho aqui, recado dado, vamos ao vídeo. Nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana, Glória já ciente que Violeta não é flor que se cheire, acaba demitindo a cobra antes que ela pique mais alguém em sua casa, com isso ela vai beirar Walt Disney, já que os dois são velhos conhecidos, ela então pede ao rapaz que a indique para Roger, pois ela quer trabalhar na Onze. Roger acaba enxergando algo promissor na moça, talvez ele tenha visto a mau caratice dela, e claro, que ele adora coisas ruins, então ele cede a vaga de emprego para ela, e Jeff fica encarregado de a treinar e passar tudo para a moça. Pois é, amigos, como disse antes, bem lá atrás, Walt Disney e Roger e Violeta serão um novo trio de vilões da trama, e esses três devem aprontar muito, e até empolhando a moça, hein? Mas e aí, o que acharam dessa nova amizade entre Violeta e Roger? Vai prestar? Comente aí embaixo que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro!